O poder me foi dado, tanto em relação aos céus, quanto em relação à terra Todo o poder está na mão de Jesus Então, para você poder vencer, você precisa ser cheio do Espírito Santo Você precisa ser cheio do poder de Deus Você precisa conhecer o Deus que você serve Você precisa estar próximo do Deus que você serve Você precisa falar a língua do Deus que você serve Você precisa agir com as características do Deus que você serve Então, você precisa entender que o poder, a glória de Deus dentro de você Ela gera em você características de Cristo E ela faz com que você se torne uma pessoa semelhante a Cristo Então, eu preciso começar a entender O que esse poder faz em mim Como esse poder me afeta De que forma eu faço uso desse poder que eu recebo Porque as pessoas, eu comecei a observar esse lado Conversando com Jesus esses dias E eu falei, Deus, como se faz uso desse poder? E Deus me levou a lembrar, eu estou estudando E Ele foi falando Você acha que quando Paulo passava, até a sombra de Paulo curava? Porque o poder que estava nele saia, espalhava A sombra dele curava Era a sombra que não tinha poder, não Era o poder de Deus que estava dentro dele Que fluia e atingia e alcançava a outra pessoa E o poder era tão grande que Ele exalava Que a pessoa do lado automaticamente recebia cura Nessa noite eu quero trazer uma coisa para você Se nós somos cheios do poder de Deus Se nós morremos do pecado E começamos a ser cheios do poder de Deus Começamos a entender que nós somos Tanto seres humanos Mas também somos seres espirituais Nós vamos começar a ver aonde as batalhas espirituais estão E nós vamos começar a nos posicionar Foi dito isso aqui na quinta-feira Foi dito isso na quinta-feira Foi dito no domingo O Senhor Jesus está procurando Pessoas ousadas Pessoas dispostas Pessoas com voz profética Pessoas atrevidas Pessoas determinadas A exalar o poder de Deus Através da sua vida Através das suas atitudes Através das suas mudanças Através do seu testemunho Através da sua vontade de servir Através da sua vontade de ser canal de bênção Então você precisa começar a entender A motivação O que esse poder pode fazer através de você Mas para isso você precisa fazer um checado Como está a tua vida A palavra é escrita para o pastor Que trouxe o que foi a pastor Não, é a pastora Como você está E eu saio daqui pensando nisso Como é que eu estou E eu quero replicar essa pergunta hoje para você Como é que você está Se você quer Quando eu entendo o poder de Deus Entendo que no nome de Jesus Eu recebo as armas espirituais Eu entendo que só no nome dele eu tenho conquistas Tem pessoas que estão indo fazer coisas Ou estão tomando atitudes De forma de decisão Própria Você decide Você vai Você faz Você decide Você vai Você resolve Você decide Você decide Você decide Sabe o que eu tenho percebido? O povo de Deus não está orando mais Para fazer as coisas O povo de Deus não está orando mais Para saber se aquele emprego é de Deus O povo não está mais orando Para saber se é para comprar a casa Que está projetando O povo não está mais orando Para saber se aquele carro é para comprar O povo não está mais orando Para saber se é para fazer tal coisa Se não é O povo não está mais orando Para saber se o Senhor está nesse negócio Eu posso ir Eu posso fazer O povo não está mais orando Senhor eu vou para tal lugar Se o Senhor me permite Eu posso ir O Senhor vai me guardar O Senhor vai me trazer de volta O povo não está mais orando Pelas pequenas coisas Mas o povo ora pedindo Senhor eu quero aquele carro Eu quero aquele carro Eu quero aquele carro Eu quero aquela casa Mas você tem orado Pelas frutos espirituais Você tem orado Senhor, me dá discernimento de espírito Senhor, me dá O dom da visão Senhor, me dá o dom da profecia Senhor, me dá o dom da capacidade De discernimento de espírito Sabe por que o diabo tem feito Muita lambança por aí? Porque as pessoas que tem esses dons Ou elas não estão orando mais Ou elas não acreditam mais nele Ou simplesmente elas não querem Porque dá trabalho Porque você tem que orar Você tem que jejuar Você tem que se consagrar Você tem que se anular Para poder estar cheio do poder de Deus Mas as pessoas não querem Que dá trabalho Mas deixa eu falar uma coisa para você Nessa noite o Senhor está te convidando Ei, se você quiser Eu tenho porção dobrada para você Se você quiser, eu vou derramar tudo isso sobre você Se você quiser Se você se posicionar E se você não quiser só viver os prazeres Dessa carne, do mundo Mas você quiser viver os prazeres espirituais Eu estou aqui para derramar uma porção dobrada Sobre você E eu te darei o espírito Eu te darei o dom de profecia Eu te darei o dom de línguas Eu te darei o dom de cura Eu te darei o dom de maravilhas Mas para isso você precisa fazer investimento Porque se você não faz investimento Você não recebe E aí sabe o que a gente fica? Espectador A gente fica espectador A gente começa a ver as pessoas fazerem A gente começa a ver as pessoas receberem A gente começa a ver as pessoas A gente fica Ai, que fofo Ai, que lindo Nossa, você viu aquilo Ai, que tudo No fundo você também queria Mas você só olha o que é bonito O que está sendo feito ali Você está se admirando Mas aquilo também podia ser feito Aquilo também faz parte da tua vida cristã Se você correr atrás Deus vai te dar Se você buscar E for sincero E se quebrantar E se arrepender dos seus pecados E viver uma vida Reto diante da vontade de Deus Ele também vai derramar Sobre a tua vida Creio Não é o privilégio de poucos Não é o privilégio só Dos nossos irmãos em Cristo Que passaram batalhas espirituais enormes Não, não é o privilégio só De um ou de A e de B É o privilégio de todos aqueles Que buscarem ao Senhor E Deus sempre vai esperar de nós Um movimento Ou uma atitude da nossa parte Para que Ele possa começar Eu e você precisamos de atitude Está faltando atitude Sabe o que a gente faz? Eu sempre tenho dom Puxa vida O Senhor já falou para mim Que é comigo o negócio Mas Três pontinhos Eu já sei Que é comigo o negócio O Senhor já falou comigo Eu não tenho dúvida Mas Três pontinhos Nós temos mania De colocar Esse bendito Desse mas Em dúvida Ah, mas Ah, mas Não está do jeito que eu queria Ah, mas Não está da forma que eu pensei Ah, mas Eu vou ter que deixar isso Ah, mas Eu vou ter que deixar aquilo Ah, mas Mas eu não vou poder Não, querido Em nome de Jesus Refere-se mais Na tua vida hoje Porque o que Deus tem Para mim Para você É o centro Da vontade Dele E o centro Da vontade Dele É onde nós temos Que estar É onde nós Precisamos Mergulhar Aqui, irmãos Você tem culto De oração Aqui você tem ensino Aqui você tem tudo Sabe o que houve Esses dias? Nossa, tem ensino Na sua igreja? Falei, por que? Na sua não tem? Não, não tem Ah Nossa, tem culto De oração Na sua igreja? Tem Ah, na minha não tem Tantas oportunidades Nós temos De estar perto de Deus Mas nós deixamos Que outras coisas Nos afastem Porque eu mais Mais estou cansado Mais estou com preguiça Mais trabalhei demais E sempre tem um mais Nesse percurso O Senhor quer trabalhar Na sua vida Mas você precisa começar A ter o que? Atitude Você precisa tomar Uma posição Você precisa fazer Alguma coisa Tela tua vida Espiritual Você precisa Se mexer Porque O nível espiritual Aqui, meus queridos Depende da busca E da intimidade Que você tem Com Deus Não depende Dos pastores Não depende Só do ensino Não depende Só disso Depende Do que você Cultiva Com Deus E a glória Dele Só vai se manifestar Na tua vida Quando você Dizer aquela frase Clássica Eis que aqui Senhor Que se cumpra Em mim A tua vontade Precisamos Entronizar Mais Deus Na nossa vida Deus precisa Ter um altar Particular Com você Tem altar Ainda Na tua vida Tem altar Na tua casa Tem altar Ainda No seu quarto Tem altar Ainda Na tua vida Porque Deixa eu falar Uma coisa Para você O diabo Já foi envergonhado Na cruz do calvário Nós Pecadores Fomos salvos Por um preço caro Preço de sangue Não Faz uma análise Aqui comigo Qual é a religião Que tem por aí Que você escuta dizer Que o Deus De Deus Com todo respeito Não tenho nada As religiões Não tomam mal De religião Nenhuma Cada um Cega Aquilo que tem vontade Aquilo que se identifica Mas qual é a religião Que tem um salvador Como o nosso Não tem Não tem A única religião Que tem um salvador Que deu a vida dele Na cruz de um calvário E morreu por nós E por causa desse sacrifício A cédula da nossa dívida Foi paga E crucificada lá É que nós somos libertos A liberdade veio Porque um homem se levantou Um homem teve uma atitude E um homem por amor Lembrou de mim De você Da nossa pequenez Da nossa miséria E foi lá e falou Não, eu pago o preço Eu rasgo a cédula Porque eles são meus Eu não abro mão Eu vou até o final E a minha glória Será derramada Sobre todo aquele Que quer reconhecer Como o Senhor e Salvador Da sua vida É assim que nós somos Reconhece Mas só reconhecer Não é suficiente Só reconhecer Não é suficiente Nós precisamos Devolver para Ele O que Ele nos deu Ele deu liberdade Para nós E nós precisamos Devolver isso para Ele Com empenho Com vontade Com determinação Dizendo Senhor Tu fizeste isso por mim Agora é a minha vez Agora eu vou Revolver para o Senhor O que o Senhor é digno Sacrificando a minha vida Irmão, quando eu falo De sacrifício Eu estou dizendo Que você vai parar A tua vida social Você vai parar A tua vida familiar Não é isso que eu estou Dizendo para você O que eu estou dizendo Para você é Para a tua vida No canal Para de olhar Para as suas necessidades Pessoais E comece a olhar Para as necessidades Espirituais Porque nós Irmãos Não pertencemos mais A esse mundo Nós estamos aqui Por passagem Em breve Irmãos Como foi pregado Pelo Leonardo Um domingo atrás Nós seríamos chamados Nós vamos embora Aqui não é a nossa casa Aqui não é o nosso lugar Aqui não é o nosso lar definitivo O nosso lar está do lado Do nosso Deus Você anda com ele Em uma mesa farda Então para de olhar Como diz isso aqui Tudo irmão Força a sua casa Porque não é Você foi lavado E revido Pelo sangue do cordeiro A glória de Deus Está dentro da tua vida O Espírito Santo Foi te dado De graça Ele desceu Para te ajudar Para te conduzir A vida eterna Aleluia Então se a igreja Possui a manifestação De Deus No meio dela Quando Deus De verdade Está sendo glorificado Se Deus Está no centro Da tua vida Se você Está no centro Da vontade de Deus Você não tem prece Sabe por que Nós estamos agoniados Para ir embora A gente fica Vendo a igreja Para agoniados Porque a gente Não está percebendo Mais a manifestação De Deus Então a gente A gente fica quieto A gente abre relógio E Deus está falando Deus está falando Os loucores E Deus está ali Só que a gente Está tão cheio De outras coisas Que a gente não percebe Que a manifestação De Deus já começou Desde a hora Que você chegou Você não percebe Desde a hora Que o irmão Abraçou você Desde a hora Que ele pegou Na tua mão Desde que uma pessoa Na porta te disse Seja bem-vindo Desde que uma pessoa Te dê um sorriso Só que a gente Está tão agoniado Tão apressado Tão desesperado A gente não está Percebendo mais A manifestação Da glória de Deus Porque a gente A gente fica distraído Completamente distraído Aí depois a gente Vai embora e diz Ah, moxa Não percebi nada Deus não falou comigo Poxa vida Mas Deus está falando Sim, meu amor Com você nessa noite E ele está dizendo Que o diabo Não tem mais poder Sobre a tua vida Não tem poder Sobre a tua história Não tem poder Sobre os dons espirituais Não tem poder Sobre nada O único que tem poder Sobre a tua vida E ele está aqui Nessa noite Dizendo para você A mim foi dado Todo o poder Deixa eu te falar Quando viver Viver Vive para Deus Assim também Vós considerais Mortos para o pecado Mas vivos para Deus Em Cristo Jesus Querido, você está vivo Você está vivo? Aleluia Você está vivo mesmo? Aleluia Você está vivo em Cristo A glória de Deus Está sobre a tua vida Então Pelo contrário Do que o povo diz aí Quando você vem para cá Você recebe Armas espirituais A adoração Que você dá ao Senhor No terrestre do culto É uma arma de ataque Quando você adora Em meio a dor Em meio a dificuldade Quando você adora Quando você se lança Quando você mergulha Na adoração Você está recebendo Uma arma de ataque Contra as duas do inimigo Quando você adora Deus De todo o teu coração Você fala Senhor Eu estou um cabo Está tudo bagunçado Mas eu vou te adorar Porque eu sei Que em suas mãos Está todo o poder Amém É que você começa A adorar a Deus E quando você começa A adorar a Deus Como o pastor disse No começo Tudo começa a ser quebrado As portas começam a se abrir Os caminhos vão ficando Mais claros Você vai ficando Mais forte E o nome do Senhor É glorificado Através da tua vida Amém Amém A oração É um revestimento Contra o inimigo Se você não está Tendo uma vida De oração Meu querido Comece a fazer isso Vou te falar aqui Quem tem batalha Aqui com a Nebrau de menino É Deus Eu não tenho vergonha De dizer não Mão Fala Você faz o preço Deixa eu ver Se eu estou sozinha Esse negócio Eu falo Hoje eu vou orar Está um momento Eu vou separar E vou orar Aí acontece o telefone Toca Alguém chama Aí você lembra Que tem alguma coisa Que você tem que fazer Aí você vai lá Faz a coisa Que você tem que fazer Aí aquela coisa rouba Todo o tempo Que você planejou Que você ia passar com Deus Isso se chama Batalha espiritual E sabe o que está acontecendo Com a gente Não dando a devida importância De que isso é uma batalha espiritual A gente fala Puxa vida Não deu tempo A gente parece que Acha natural Não deu tempo De fazer Agora bate o relógio Que você está com fome Para ver se você não arranja Do tempo aqui mesmo Eu duvido Que você vai Passar sem comer Então muitas das vezes A batalha espiritual Ela está nas mínimas coisas E justamente Naquelas que te afastam De fazer Aquilo que o teu espírito Precisa Para ficar cheio Da glória de Deus Que é o que? É oração E palavra Aí quando você é afastado Como isso é roubar De você De forma sutil E você não percebe Porque você acha que Puxa vida Aconteceu um imprevisto Você não guerreia Para aquele momento Ser real da tua vida Pelo contrário Você se afasta E ele precisa ser o que? Real É nessa hora Que a glória que está dentro de você Precisa gritar Aí o Espírito vai falar para você Não, não, não Eu repreendo Nesse impedimento Eu vou agora Dobrar o meu joelho Como eu determinei O meu coração Você começa a dizer Não para a tua carne E você começa a dizer Sim para o Espírito É isso que o Espírito está falando para nós Você não é mais carnal Mas você pode ser espiritual Então você precisa aprender o que? Ter esse discernimento Que as coisas que estão te afastando Para te levar para mais perto de Deus Para provocar em você Santidade, submissão e obediência Na verdade estão te afastando E você não está percebendo O relógio está te roubando O templo está roubando O seu emprego está te roubando O seu excesso de atividades Estão roubando você Da presença gloriosa Do Espírito Santo de Deus Você está sendo roubado E vou falar para você uma coisa Se você não acordar Você vai continuar Sendo roubado Aí você diz assim Ai eu estou batido Desnutrido Cabisbaixo Paróis baixos Para-choque duro E por que é que está assim? Porque você não está revestido Porque você não está cheio Da glória Da graça de Deus Porque você está vazio E isso Na igreja Quando você vem para cá Você é revestido Você é alimentado Você sente a presença Você sai daqui Gostoso Leve Mas aqui Foi a comidinha Inicial Você precisa da continuidade Nessa alimentação Na sua vida circular No seu dia a dia Por que você não tem paciência mais? Por que você não consegue Mais fazer nada? Porque você fica nervoso Muito rápido Porque a tua carne Está dominando o teu Espírito Então você precisa entender Que na verdade É o teu espírito Que precisa dominar A sua carne Porque você não é um ser carnal Você é um ser Espiritual Não ouvir Você é um ser Espiritual Então você precisa Ter visão espiritual Porque se você não tiver Você não vai saber lidar Com algumas situações E aí você vai ficar Desesperado Você vai A primeira coisa Que vai aparecer na tua cabeça É Nossa que situação Meu Deus Você vai ficar favorável Você vai ficar agitado Você vai ficar nervoso Você vai falar Meu Deus Para onde eu vou? O que eu faço? O que eu falo? Como eu faço? O que eu falo? O que eu falo? Meu pai do céu Aquele que a pessoa sabe Resolvendo Aquele Ai se Jesus não consegue Falar com ele Meu Deus Mas esse homem atender A gente atende o celular Falar com ele Você fica desesperado Você começa a ter Atitudes desesperadas Mas uma pessoa Cheia da glória de Deus E cheia do Espírito de Deus A notícia má Irmãos Olha Não tem pessoa Que sabe Receber notícia ruim Que nem jovem Esse não tem jeito A calmaria desse homem A tranquilidade A tranquilidade A convicção da fé A certeza de que Deus Está no controle De tudo Esse homem Então é sempre Maravilhoso Quando você tem certeza Que Jesus está no controle Da tua vida Você não se ababora Pelo contrário Você encontra O que o cristão Tem que encontrar Paz e equilíbrio Para trabalhar na situação É isso que você vai encontrar Mas você tem que estar Cheio da glória de Deus Senão você se ababora Deus quer ser o centro Em nós Ele quer realizar Transformações em nós Ele quer nos revestir De todo poder Ele quer transformar A nossa vida De uma forma Que quem olha Para nós Diga Que paz é essa Que essa pessoa tem Que eu não tenho Que calma é essa Que essa pessoa tem Que eu não estou entendendo Como é que essa pessoa Consegue lidar com isso E eu fico apavorada Muito desesperada Como é que essa pessoa Tem tanto equilíbrio É porque ela já chega Da glória de Deus Chega da graça de Deus A mente dela Está preenchida Com as coisas do céu Então ela se toma Uma pessoa calma Equilibrada Porque ela sabe Que está no controle De tudo Temos que orar E pedir ao Senhor A sua direção Antes de tomar decisões Vamos deixar Aquilo que é Não vamos deixar Mais a carne Nos dominar Mas vamos começar A ter características Espirituais Para assim Podermos crescer De forma saudável A gente só tem saúde Quando a gente entende Que o poder de Deus É que se aperfeiçoa Em nossa fraqueza Nós só vamos ter De ser milhões espirituais A hora que nós começarmos A nos negarmos A gente não cantou Nessa noite Todo mundo cantou Que ele cresça Que eu Você cantou Você falou O que que ia se diminuir Diminuir Nesse sentido Não é humilhar Não é humilhação É no sentido de Ó Senhor Eu deixo os meus desejos Eu abandono As minhas preferências Eu vou começar O que o Senhor Prefere O que o Senhor Quer Pra onde eu tenho que ir Como é que eu tenho que fazer Sabe o que muita gente Que fala pra mim É assim Eu escutei esses dias Eu não orei Pra fazer determinada faculdade E me decepcionei Eu não orei Olha isso Uma faculdade Eu não orei Pra fazer essa faculdade Mas a pessoa foi Porque ela achou Que era bom pra ela Não tá errado Você fazer E achar que é bom pra você Mas você conhecendo O Deus que você serve Ele conhece Muito mais além do que você Então se você orar Ele vai dizer pra você É essa E é nessa Que eu vou utilizar Ao meu favor Ao meu reino Vou usar A fim de dinheiro Ela poderia Estar só pensando Em trabalhar Em grandes lugares Poderia não fazer nada aqui Mas Deus pegou Faculdade dela E o talento dela E investiu onde? Na casa E pode ser a mesma coisa Que você Ele pode pegar O teu sonho Que você pensa Que é só seu Mas quando você olha Ele não é mais só seu Agora é seu e dele E ele pega O teu sonho E usa pro projeto E pra vontade dele E faz investimento Aqui na casa dele E você se torna Um instrumento Maravilhoso Aleluia Mas você precisa Submeter As suas vontades Primeiro A vontade de Deus Pra saber O que Deus tem Pra você E o que Deus tem Pra você É algo que não vai Te trazer dor Não vai te trazer Confusão Não vai te afastar De Deus Não vai te afastar Da palavra dele Não vai te afastar De dias com ele Muito pelo contrário Vai te aproximar dele Porque tudo que você Começar a resolver Você vai ver A mão de Deus Ali trabalhando Você vai ver Deus abrindo as portas Você vai ver Deus levantando pessoas Pra te abençoar Você vai ver Deus levantando pessoas Pra poder Olha você não pode Mas eu te ajudo Vem aqui Toma aqui pra você Olha você Ela tá precisando disso Não tem problema Eu tô no negócio Vem aqui Eu vou abrir Eu vou abençoar Então quando você Irmãos Vem gente Da onde você Nem imagina Só pra abençoar Tua vida Quando você Está na direção De Deus E nessa noite Meus filhos Deus Dá pedindo Pra você Deixa eu ser O centro Da tua vida Deixa eu ser Aquele que conduz As suas decisões Deixa eu ser Aquele que vai Curar você De dentro Para fora Sabe por que Tem pessoas Que sofrem Às vezes Porque elas Não abrem O coração Dela pra Cristo Ah esse negócio De Cristo Não é comigo É com você ser Porque Deus sabe Onde o teu coração Tá doendo Deus sabe Onde está A tua dificuldade Deus sabe Onde está A tua dor Deus sabe Onde está A tua dúvida Deus sabe Onde está As suas dificuldades E ele é capaz De entrar Lá onde está O teu problema Arrancar A própria mão Dele e dizer Vem pra cá Eu tenho cura Pra você Eu tenho salvação Pra você Eu tenho libertação Pra você Vem pra cá Que eu vou resolver O teu negócio Mas você precisa Apoir nele Você precisa Entregar a tua vida De forma completa Pra ele E estar No centro Da vontade Dele Quem aqui Já viveu O centro Da vontade De Deus Não sabe Onde está Quando eu estava Estudando Essa palavra Eu falei Deus Eu acho Que eu não estou Sendo a tua vontade Não Eu acho Que está lutando Os negócios Por que Eu achei Isso Porque eu já Sei quem Eu fui Um dia Irmãos Eu era uma pessoa Tão atrevida Irmãos Tão atrevida Que eu era da cara Que enfiava o dedo Na cara da pessoa Que eu falava Você toma a vergonha Na tua cara E desce aqui Desce aqui Desce o que eu estou Agora Logo no começo Um pouco sem discernimento Também Porque isso não se faz Mas tinha dia Que Deus me dava Uma razadinha doida E eu fazia Mas eu era Não era aquela Coisa planejada Era involuntária Mas sabe o que Eu estava vivendo Nessa época Eu não saia Da vontade de Deus Irmãos Eu orava Eu jejuava Eu estava tudo Eu estava sempre De oração Para o que era lá Eu não queria saber Eu queria ir Eu queria ficar E eu ia Para as igrejas Eu nem conhecia Eu nem sabia nada As irmãs falavam Vamos lá Eu vou Então onde que é Então eu estou indo também Eu estava desempregada Na época Irmãos Na época Eu me afundei Mas eu entrei Eu fui vontade Pensa uma pessoa maluca Era eu Eu ia em casa Irmãos Eu estava Na noite Na igreja Onde eu preguei Irmãos Na minha época Deixa eu falar uma coisa Para você Tinha umas pessoas Umas velhinhas Uma senhorinha Que usavam um pouquinho Um vestidinho Com um pedido Um sapatinho bem baixinho E elas ficavam sentadas Nas pontas Assim irmão Essas mulheres Para o irmão do céu Você só pode levantar Na tua frente agora Essa mulher Aqui na frente Irmãos Essa mulher Que pesadinha Essa mulher Vem para cima de você Ela conta tua vida Tua história Tua LG Tua CPF E ela te arrebenta Era assim Na minha época Não sei se a pastora Estela passou por essa época Acho que a pastora Estela era Que a pastora Estela era feliz Irmãos E as mulheres Elas eram mais ousadas E não eram mulherzinhas E não eram Eu não vi E elas não falavam besteira Não irmão Elas enfiam a mão na cara Uma vez que eu fiz Um negócio errado E eu achei que podia Esconder de Deus E eu fui com a cara linda Olha onde eu fui No círculo de oração Quando eu cheguei lá No círculo de oração Eu vim no caminho Falando com Deus Reclamando Acho que eu já contei isso aqui Eu vim reclamando Reclamando no caminho E fui falando Eu fui falando Tem um zonho de Deus também Não é só do meu não Tem um zonho de Deus também Que é nervoso E aí eu cheguei lá Na oração lá E sentei lá Toda empurradinha E tinha falado com Deus Falei Deus Essa noite eu estou chegando aqui E vou pedir 30 dias de férias Não quero nem saber Eu não vou fazer mais a obra Eu não vou fazer mais nada Estou decepcionada Não estou afim Eu vou sentar aqui Eu vou ficar aqui Tá bom? É o último dia que eu estou vindo Daqui 30 dias eu volto Olha que louca Falei isso Falei em pensamento Em pensamento E fui descer na rua E indo para a igreja Reclamando Falando Murmurando E reclamando E cheguei a paciência de Deus Quando eu cheguei no ciclo de oração O rapaz subiu O pastor subiu lá Para ministrar a palavra Ele abriu a palavra E ele começou a ministrar E eu vi que ele estava inquieto Aí ele começava a falar Ele parava Começava a falar Ele parava Daqui a pouco o senhor me parou Falou Não vou conseguir pregar Falei Jesus Se o senhor não consegue pregar Ele vai acontecer Aí esse homem falou Deixa eu entregar um negócio aqui Sabe quando você dá Descisadinho na cadeira Assim Não sei porquê Mas o espírito já deu um pulo Dentro de mim assim Falou Se prepara Que é tipo grosso Aí ele tem aquelas corregadinhas Na cadeira assim Porque olhando E esperando Daqui a pouco Esse homem está tomado Por Deus O espírito está vendo Por que você precisa ser cheio Da glória de Deus Para Deus te usar igualzinho Aí esse homem me pergunta Jogando Eu disse Escuta aqui Para você não tem 30 dias Para você não tem 3 dias E nem um dia Eu não chamei covarde Para fazer a minha obra Eu escolho Eu defendo Eu pulho Eu dou condição Então não tem 30 dias E nem 3 dias E nem um dia Levante e resplandece E vai fazer o que eu não dei Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus